Menino! Oi, cartão, você é a senhora? Não, não, já tenho. Você pode me dar uma ajudinha, por favor? Claro! Qual blusinha que você acha que fica melhor em mim? Essa? Essa? Ou essa? Olha, olhando rápido, assim é difícil de dizer porque eu achei que as três ficaram muito bem em você. Ah, é verdade? Também achei. É muito ruim comprar roupa assim quando tudo fica bom na gente. Ah, eu imagino, né? Mas já que você tá na dúvida, por que você não leva as três? Que isso, menino? Fale isso o máximo. Meu cartão de crédito do vício, ele derrete. Comprar três peças de uma vez só só se eu tivesse ganhado no Jogo do Bicho, meu bem. É, mas é que tá. A gente tá na Black Friday. Ué, aqui não é C&A, não? Não, aqui é C&A, aqui é C&A. Mas é que Black Friday é como se chama esse período de promoção. Você falou promoção? Aham. Xolene, Xolene, ele falou promoção! O que é que a promoção é essa? Então, nessa promoção... Nessa promoção... A pro... probabilidade de vocês levarem três peças de roupa e só pagarem duas, por que a de menor valor sai de graça. Não entendi isso não, garoto. Vamos lá. Nessa sexta, sábado e domingo, vai ter essa promoção. Ah, eu desisto. Menina, vocês já entenderam, né? Não, menina, a gente temo tudo. Charlene e Xolene copam qualquer roupa por aí e eu levo uma linda de gratis. Ah, vem cá, tu é filha do Brad Pitt agora? Por que? Não, porque tá se achando bonita, eu só digo isso. Ai, garota, você... Ketri, 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 a loja que vende lona de caminhão fica no outro piso. Ah! Tu tá me chamando de gorda, sua palciane! Tá bom? Não falasse com a minha irmã, não. Tá bom? Não falasse com a minha irmã, não. Senhoras, senhoras, não é melhor vocês pararem com isso e chegarem no acordo? Moço, olha só, a sessão que vem de saia de oncinha fica aonde? A última que a gente tem tá na sessão três. É minha! E aproveita que tá na promoção! A gente pode, ele queria... Ai, se ligaram meus xilobuzinhos? Tô bombando! Finalmente deixou a caponice no barraco, né? Melhor que aquele vestidinho de bujão de gato que tu usava! Inveja um, inveja dois, que os caras vão dar na cara de vocês tuas! Volta pra jaula, elefanta! Aproveita que a Blackie foi a deitar maneira! Dá o like no vídeo, o compartilhamento e não esquece de se inscrever no canal! Se liga no Salve da Semana, ó! Miguel Jonas, Vigiene Gatinha, Luiz Carlos e a Eva Marinho! Tem galera que comentou nas fotos lá no estragão! Então segue a gente lá, ó! Arroba canalish oficial! No Twitter! Arroba canalish! E na fanpage! E baixe o aplicativo! Valeu!